Bem-vindo ao canal Padawan Play aqui, fala com vocês, tudo gravando aqui? É o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, saiu mais um desafio hoje, ó, Fort Byte nº 31, que diz o seguinte, é encontrado um mirante em uma cratera de meteoro, isso aqui é fácil, é ali no mirante, vamos só mudar isso aqui, peraí, vamos tentar solo, vamos no esquadrão, vamos tentar no modo solo, né, caraca, que difícil aqui, cara, tá bem na meia, vamos no esquadrão, vamos no esquadrão, esquadrão, mais gente, Então vamos no solo, vamos no solo, bom, vamos no solo, e ver o que acontece, eu volto assim que a gente tiver no ar, muito bem galera, estamos no ar, estamos no ar, e vamos cair ali em cratera empoeirada, caro mirante, é difícil, eu não sei se é pra aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui, que eu vou ter que descobrir, mas você sabe o que é em cratera empoeirada, e aqui a pancadaria vai estancar, porque a galera aqui é muito nervosa, Bom, vamos ver o que vai acontecer, deixa eu aumentar um pouquinho esse áudio aqui, porque as vezes a música é muito alta, e minha voz fica tão alta assim, e vamos gravar direto aqui, se passar por dois processos, mas eu acho também difícil, não, vamos cair logo no mirante, não vamos dar brincadeira aqui não, aqui, ó, ó, Cadê a bagaça? Aqui, ó, não aqui, vamos brincar não Aqui o mirante, vamos pegar logo aqui, ó Aqui é o Mirante, ó O Mirante, ó, UPS, eu peguei um ataque, bom, é só isso aí, já viu Onde É Fiquei aqui do mirante, peguei rapidão Espero que você tenha visto, que eu morri muito rápido Agradeço a sua audiência, se inscreve no canal, e você viu Esse é o vídeo mais rápido que eu fiz da minha vida Não é brincadeira, eu fiz o mais rápido Mas foi muito rápido também, e eu morri muito rápido também Já viu Onde É, número 31 Um abraço, no próximo vídeo, fui Tchau, tchau.